Vamos para mais uma live ao vivo com o Carlos Fipi. É, galera, não sei se a internet hoje vai estar boa aqui, mas estamos aqui ao vivo. Vai falar sempre do nosso leão. Novidades e mais novidades para você, que é a vitória de verdade. Esperando o Carlos aí para chegar junto e falar mais sobre o nosso leão da barra. Vamos, vitória! É, galera, estamos esperando o Carlos ao vivo. Várias novidades, galera. Soube de um agora mesmo, ao vivo aqui agora. Quem tinha daquele jeito. Só esperando o Carlos para a gente chegar e conectar ao vivo, galera. Estão me ouvindo bem todos? Salve, salve, meu amigão! Salve, meu amigão! Já está vivo, já? Vipi, viu, galera? Nosso convidado. Mais uma live com o Carlos para falar tudo sobre o Vitória. E tem novidades fresquinhas agora que eu acabei de ver. Como é que está, Carlos? Como é que está, meu irmão? E aí, como é que está? Alô, o som... Só de boa? Tranquilo? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo aí? Oi? Oi, Américo. Foi eu que traveu ou o Américo travou? Eu estou te ouvindo. Eu travei ou foi o Américo. Foi você que travou, Américo, ou fui eu? Eu vou ver aí para ver se não travou. Oi, Américo. Está me ouvindo, Américo? Está me ouvindo, Américo? Américo. Avalanche Rúgula Negra. Oi, 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 oi. Está me ouvindo, Américo? É Américo que está com sinal ruim. Está me ouvindo, Américo? Américo. Avalanche Rúgula Negra. É, capitão. Você que está com sinal ruim aí. Que aqui eu coloquei no celular aqui. Coloca essa aí de novo. Você está meio ruim. Aqui está ok, pô. Acho que é você aí. Oi, oi. É Américo. É, Américo. Avalanche Rúgula Negra. E aí galera, tive que mudar de posição aí por causa da internet agora eu acho que vai ficar bom aí Tá me ouvindo? É, Américo não tá me ouvindo não Tá me ouvindo, Américo? Tá ouvindo? Som, som, som Carlos, tá ouvindo agora? Tô ouvindo, você tá me ouvindo? Tá ouvindo agora? Tô Pronto, tá ótimo, tá tudo ótimo Tive que sair do lugar, não sei se é internet o que é que é, mas tá indo, vamos tentar aí ver se consegue fazer, né É, internet deve ser, mano Tudo tranquilo Pronto, então vamos começar Vamos que vamos, estamos que estamos pra mais uma live ao vivo com o Carlos Carlos, eu soube agora, velho já vou chegando logo uma bomba agora soube que Léo Gamalho se machucou, cara vai estar entre 30 e 60 dias machucado e a gente vai entrar com Caio Dantas que notícia triste, hein, meu amigo? Péssima notícia Péssima notícia pegou todo mundo de surpresa agora lascou, hein logo Léo Gamalho agora o Caio Dantas vai ter que mostrar serviço, né Rapaz, parece que as coisas como todos os anos, né parece que fica um pouquinho complicado pra gente, né, capitão? Ficou complicado agora vai ter que o Caio Dantas vai estar com a chance de ouro na mão e vai ter que mostrar serviço e é bom o Vitória correr atrás pra trazer mais um camisa nova aí um reserva pro Léo Gamalho, né porque que notícia triste, hein triste a gente esperava a gente esperava tudo dele mas, infelizmente como sempre esse problema do setor médico no Vitória que é impressionante, viu, capitão? Verdade o cara nem começou a pré-temporada e já se machucou é brincadeira, é isso? Toda vez toda vez é isso e a gente espera boa noite boa noite, mãe pode ler comigo, Carlos boa noite, André boa noite, mãe como é que tá? um abraço boa noite, Vitória boa noite a todos boa noite, Toneluzinha abraço então, Carlos a gente fica preocupado todo o início de temporada essa loucura do setor médico, né sempre recebe alguém aí espero que a gente não tenha outras notícias viu, meu amigo? é verdade minha mãe mandou mandou o trabalho outro abraço pra você aí boa noite boa noite obrigado André tamo junto valeu galera que tá chegando aí galera é isso aí então Caio Dantas galera vai ser o início da temporada no Vitória espero que ele surpreenda muito que eu não acredito também não vou mentir que ele surpreenda muito porque vamos ter campeonatos pra frente muito bom valeu, Vitor tamo junto valeu, amigo valeu, Vitor entendeu, Carlos? é então é isso aí e o que é que você achou, Carlos da contratação do novo lateral do Vitória Raul Cáceres não é esse? tem o Raul Cáceres e fechou com o Caio Esteves, né que pertence ao Palmeiras Caio Esteves bom jogador Caio Esteves jogador jovem promissor já jogou nos Estados Unidos já jogou no Fortaleza já jogou no Atlético Goianiense é um jogador que chega aí pra ajudar promissor eu acho que pode ajudar sim o Vitória mas o Vitória tem que correr atrás pra trazer mais um meio campista e trazer mais um centroavante que tá precisando porque agora com essa notícia do Léo Gamalho aí fica difícil, né é Lucas Esteves Lucas Esteves Lucas Esteves é isso aí vem pra somar, né espero sim que Lucas Esteves veio do Palmeiras estava jogando se eu não me engano no Atlético Goianiense né Carlos isso, exatamente e agora subiu o Atlético Goianiense não sei se uma equipe que tava na segunda divisão serve pra tá jogando com time de primeira mas ele era do Palmeiras vamos esperar dele parar de reclamar outra coisa aquela que eu quero dizer galera o Vitória teve outra transfer banco de um banco aí se a gente não virar sócio a gente não pode cobrar deixa o like deixa o like deixa o like aí em cima deixa o like valeu galera então se a gente não ótimo valeu galera brigadão tamo junto valeu aí subiu pra 19 olha o que o André falou aí André falou assim Américo você é municipal eu sou mundial eu sou o cara mais comum da Bahia esse André vamos respeitar né Carlos eu quero que ele bote um jogador internacional na live dele espera até hoje só 23 pessoas tá subindo deixa o like pessoal pode chegar mais que nem minha pressão hoje uma demunta aqui na praia tô aqui curtindo valeu galera por dar essa audiência minha a Carlos aí obrigado de verdade Vitor André e a galera toda sim Carlos aí é o que eu tava dizendo né então é isso aí cara o que é que você tá achando aí das contratações a gente acabou de receber uma transfer ban é o que eu digo cara se não houver é sócio como é que a gente vai cobrar de um clube que tá toda hora sendo endividado cara me explique isso aí os sócios estão caindo o pessoal parece que chegou junto naquele abafo lá que teve do Black Friday né e depois deu uma caída enorme quase 7 mil sócios né que caiu e o pessoal tem que voltar a se associar começar a comprar camisa também pra ajudar camisa nova que vai vir aí com o novo patrocínio na frente com a estrela tem que voltar a chegar junto eu acho que quando começar de novo as competições eu acho que vai começar a subir de novo eu acho que dá uma paradinha agora porque o pessoal tá de férias não deve ser que dê uma paradinha mas volta acho que volta em nome de Jesus volta tem que voltar né Carlos pra gente poder cobrar né da galera cobrar da 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 direção jogadores do nível bom por exemplo Logan se machucou se ele tava correndo atrás de um meia que parece que tava fechando com um meia aí agora ele já vai pensar em em um centroavante com pinta de série A que é onde muito difícil hoje é muito difícil trazer um centroavante a altura né um bom centroavante é o Vitória poderia pensar fora do país também pra trazer não tem um bom nome aí que eu vou até fazer um guardar pro vídeo é Américo Travou Américo Travou ali é então voltei são são voltei trinta quatro pessoas pessoal deixa o like aí cima aí ó nesses três pontinhos pra chegar a dez likes e chegar a mais pessoas eu vou soltar um vídeo falando sobre um centroavante que eu gosto que poderia chegar também mas deixa pra depois valeu André vinte e seis pessoas chegou a quase trinta chegou trinta e duas pessoas obrigado obrigado galera aí valeu galera tá caindo um sinal aqui é como eu disse até Carlos tô na minha casa de praia aqui a internet é horrível vamos tentar levar aí até devagarinho com fé em Deus tá bom você tá até queimado do sol aí Américo tomou sol hein rapaz aqui é praia o tempo todo é festa trinta e uma pessoas viu Carlos é festa rapaz obrigado galera valeu mesmo acho que é meu recorde eu bateu meu recorde quando subir de novo eu vou pegar eu vou tirar print pra você tira meu print aí que eu tô batendo meu recorde sim então vamos voltar ao Vitória Carlos tem alguma novidade aí amigo é o seguinte o Vitória tá no mercado vai anunciar jogadores vai anunciar jogadores aí o Fábio Mota tá correndo atrás pra anunciar jogadores tem alguns nomes que ele tá guardando não quer soltar agora vazou agora o lateral Lucas Esteves mas tem meia que tá acertado estão falando que são dois meias gringo fora do país tá guardando o sigilo logo logo o Fábio Mota vai soltar vou esperar também vou aguardar melhor deixar as negociações acontecer e deve chegar um centroavante né com essa notícia que você soltei em primeira mão do Léo Gamalio deve chegar mais um centroavante e centroavante de peso tem que vir tem que vir tem que vir o centroavante o CBS Bruno Alves em Urra já subiu um pouco de patamar é o Bruno Alves Bruno Alves Bruno Alves agora eu fico aqui Carlos também tão um pouquinho impressionado um pouquinho triste é tem jogadores aí que tão deixando de vir pro Vitória e indo pra times tão sem nível sem eu também não entendo como que os caras deixam de todo receber o Cuiabá mas o Bruno Alves deixar de vir para o Vitória para jogar no Cuiabá teve o goleiro Ivan que deixou de acertar com o Vitória para jogar a Série B também eu não entendo sinceramente eu não entendo o que está acontecendo não sei se o cara está oferecendo mais o Fábio Mota falou que não vai fazer bilheteria não vai fazer loucura eu acho que é assim tipo o Vitória oferece X aí vem outro time oferece 2X o Fábio Mota já dá uma recuada eu acho que o Fábio Mota quer fazer um time com planejamento dentro do orçamento do Vitória que o Vitória é possível se chegar a um teto muito alto é melhor deixar para lá e procurar outro jogador que venha vestir a camisa com orgulho que nem o Zapata o Zapata deixou o país dele e acertou com o Vitória o cara renomado o Eric Cartilho também deixou o país dele e veio jogar no Vitória eu acho que tem que ser esses jogadores mesmo de força que queiram vestir a camisa boa noite Vitória abraço Vitória obrigado aí por assistir a live é verdade você disse uma coisa aí muito boa realmente jogadores que tem a vontade de vir né de jogar que muitos estão deixando de vir para outros clubes eu não estou entendendo clube com muito fracos e deixa esses aí que estão querendo vir que vão dar tudo de si né capitão isso com certeza teve um caso agora do Palmeiras de São Paulo o Caio Paulista foi campeão pelo São Paulo o Palmeiras ofereceu mais ele trocou ele pulou o muro os caras hoje é mercenário quer jogar para o dinheiro é melhor jogar quem quer vestir a camisa para o amor que nem o Oswaldo chegou outros jogadores aí o Zeca teve proposta mas preferiu ficar eu acho que tem que ir por essa linha de raciocínio aí trazer jogadores que queiram mesmo vestir a camisa não por dinheiro e sim por amor e você acha Carlos que com essas transferbans chegando o Vitória vai aguentar ou vai ter que partir para um assaf meu amigo é eu acho que é inevitável o que o Fabio Mota falou vai ter que programar planejar o modelo já vai ter que virar assaf para pagar essas dívidas aí vai ter que virar eu acho que esse ano meio difícil mas eu acho que ano que vem até ano que vem o Vitória vai acabar virando assaf e é o certo para pagar as dívidas vai ter que virar assaf porque tem muita dívida e ninguém aguenta mais ficar ouvindo transferbano verdade capitão e agora vem de banco vem de empresário os caras deixaram de os jogadores ir para cima agora que ele está vindo mesmo um banco empresário e isso não é bom não é legal e se eu não me engano se não pagar essa dívida do banco a gente só vai poder contratar em março o presidente falou que a gente só vai ter gente de renome em março esse banco aí chegou para lascar mesmo agora vai ter que pagar esses 10 milhões seria bom vender um jogador poderia aparecer uma proposta pior que vendeu agora o Matheus Moraes o zagueiro para o time do Japão eu não sei o valor o valor não divulgaram o valor pode ser com esse dinheiro mais a venda de outro jogador dá uma juntada faz um embolado e dá inteira e paga a dívida 10 milhões até agora não sei o valor quando eu souber eu vou soltar aqui no canal ou na live o valor que dá a venda do Matheus Moraes obrigado Lúcio você que é nota 10 irmão valeu Lúcio estou esperando você me convidar hein Lúcio esse Lúcio chama eu Lúcio está metido é chama nós vê se me chama Lúcio ele fez uma live ele fez uma live agora semana passada anteontem eu acho não me chamou não Carlos aí tem que chamar tudo quero resenhar com ele tem que chamar nós ele quer conversar com o Will o Will a gente está tratando o Will o Will está chegando junto eu quero ver uma live Will e Lúcio será que dá certo Will e Lúcio olha no dia que a gente vê uma live Will e Lúcio aí a gente vai ficar mais tranquilo é o sonho de um Will eu vou aguardar vou ficar ansioso por essa live aquela vez nós fizemos a live eu Lúcio eu Américo e a Luzinete mano eu dei risada demais aquela live foi histórica rapaz Lúcio foi mesmo abraça a Luzinete aí amiga do Vitória que aí pergunta na lata né nós fazia eu pergunto na lata era o Pedro Rezinha na lata perguntas na lata nós fazia era bom demais hein no Instagram nós confrontava mesmo pessoal a gente isso a gente fazia muita live mesmo e era muito bom aí ó ele falou assim ó bora fazer nós quatro eu você Carlos Willis e Andréia chamou pode marcar nós tudo participa já pensou essa turma toda numa live pode marcar pode marcar e a live dos melhores não tem melhor vai dar uma reserva não tem melhor que a gente de novo a live dos melhores dos melhores é então vamos voltar pro Vitória Carlos que a galera quer falar é do Leão 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 bata o print aí depois me mande 32 pessoas obrigada a todo mundo e o Willis a gente tem que olha que um amigo tinha perguntado aí um amigo tinha perguntado aí Américo o que a gente achou do do Everton Ribeiro na sardinha passou o comentário você que conhece aí o Flamengo você achou o que disso que ele foi pro dinheiro quem não entendi Hugo Hugo um amigo aí tinha perguntado o Victor o Victor perguntou assim do Everton Ribeiro lá no rival você que conhece o Flamengo você acha que ele foi jogar lá pro dinheiro rapaz eles falam que Everton Ribeiro é a sensação deles Everton Ribeiro tem 62 jogos em 2023 3 gols e 7 assistências eu lhe digo isso é jogador pra você vir como astro sendo que ele tava jogando mais de 5 campeonatos eu pra mim um jogador desse virinha pro meu time mas não virinha como astro então eles devem estar comprando gato por lebre ou achando como eles sempre acham como sempre tá acontecendo sendo enganado venderam até a alma então até hoje sendo enganado porque um 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 jogador que tem 62 jogos 3 gols e 7 assistências realmente eu não ficaria nada tão alegre como eles estão e eu vou dizer a coisa a maior contratação do futebol brasileiro foi Bebeto viu gente maior contratação do futebol brasileiro foi Bebeto isso que eu ia falar 43 pessoas hein Américo deixa o like pessoal tirei o print isso aí pessoal se inscreva deixa o like Américo caiu de novo deixa eu ver se fui eu é Américo caiu voltou 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 André Lúcio vai passando na live para os seus conhecidos contratou PetCovid contratou Vampeta nem se compara com o Everton Ribeiro tá na piscina ó o Lúcio falou assim mas o Willis a gente tem que censurar pra não derrubar a live o Willis é embaçado hein hein Lúcio você viu que é uma ótima live meu Deus eu tive que tive que dar uma mapeada para os caras para os caras não coisar o Willis é demais hein é então entrou alguém aí ó o torcedor do Bahia aí ó vai formar um time aí vamos ver gastou esse ano também esse ano que passou gastou gastou e quase caiu né teve que pagar o Atlético pra não cair mas é assim gastou gastou e quase caiu ó mais um tricolou mais um tricolou aí ó meu Deus do céu mais um torcedor vocês é torcedor do Bahia mas se inscreva no canal pra acompanhar as lives aqui se inscreva ah isso aí eu não tô sabendo não é Andrade isso aí eu não tô sabendo mano eu sou português na edifória ah o Tchus sempre participa das lives valeu o Léo falou que é Flamengo um abraço pra você Léo se inscreva no canal Léo é flamenguista aí eu tenho que dar uma travada de novo Léo é flamenguista aí Léo é flamenguista aí ó ó a galera chegando em alta verdade Lúcio quero bater meu recorde quero bater meu recorde viu Lúcio Lúcio e André vai botar minha live lá no 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 coisa de vocês lá André compartilha a live André compartilha no seu na sua comunidade aí oi sou novo o Andrade eu não vou comentar sobre não me leve a mal mas eu não vou comentar sobre política não desenvolveu política eu tô fora em live eu não comento não não vai o que? não os cara tá falando de política aí dos presidentes eu tô fora eu não comento não em live eu tô fora isso aí não pode não não pode não Santos caiu é o Santos caiu bicho que tragédia né é o time que teve Pelé Robinho é Diego os meninos da vila cair dessa forma aí ele realmente não é muito legal né é Lúcio não tem nada a ver não tem nada a ver o cara envolvendo isso aí é melhor nem falar Fortaleza vendeu o melhor jogador Caio Alexandre é vendeu pro o Jaia né o Caio Alexandre o Jaia tá Fortaleza se vendendo parece que pro Bahia né que dizem que ele vendeu o jogo mas não acredito não acredito que quem vendeu o jogo mesmo foi o Atlético tava narrando esse jogo realmente o Atlético vendeu esse jogo mas o o Binha né o Binha soltou o Binha soltou a informação também isso daí né o Binha revelou é complicado e é como eu digo vocês chamam o Binha de doido a galera do Bahia mas eu acho o Binha muito sangue ele falou que a Saf era uma maluquice que estavam fazendo o senhor Lúcio isso Lúcio eu também falei isso aí também os cara comprou o Juba fez uma novela danada com esse Juba aí que era o craque não sei o que o cara fez um gol só mano pelo amor de Deus são mais do Juba o Juba joga muito mais é o México tá travando tá travando muito vão coisar pra não cair Carlos esse ano é tá travando muito é eu vou vim aqui pra outro lugar espero que aqui não trave melhorou? compartilha aí Lúcio valeu melhorou vamos fazer meia horinha de live então porque tá caindo muito tá quase chegando tá caindo muito mesmo fala aí Américo os seus projetos pra esse ano aí rapaz eu eu tô com um projeto aí de chegar junto aí na torcida né ser narrador de algumas rádios aí que tão me ligando e também no Youtube né e eu vou tentar fazer ver se a gente faz a transmissão lá do Barradão e espero que isso dê certo é uma coisa que eu tenho um pensamento antigo pra isso aí com certeza vai dar certo sim esse ano aí vai ser um ano de conquistas e vitórias vai dar o que falar esse ano hein vitória da série vitória subiu e você Carlos e você Carlos tem algum algum projeto diferenciado tem algum é eu tô aí com os meus canais secundários né eu quero dar uma investida também mas quero manter meu canal principal ativo também aí postando vídeo e Deus abençoando vai dar tudo certo aí na correria trabalhando como sempre Deus abençoa né verdade meu amigo verdade quando eu chegar em Salvador a gente vai fazer uma live melhor né que essa daqui tá travando um pouco deu muita boa gente gostei tô feliz vou fazer com o Lúcio depois com o André e com a galera toda certinho vamos fazer semanal porque todos ganham com isso isso com certeza tô com o projeto também que eu quero comprar camisa oficial né que eu não tenho nenhuma oficial vou comprar uma lá no Vitória Oficial Deus vai vou trabalhar porque tá precisando não tenho ainda eu também eu tô esperando só lançar da estrela pra eu comprar então valeu Carlos eu vou dar tchau né infelizmente tá travando valeu mesmo vou dar tchau peço obrigado a galera aí a todos chegamos no pico alto tô feliz em Salvador vai ter muito mais infelizmente a net daqui não é muito boa viu galera obrigado Carlos valeu Américo um abraço a todos aí se inscrevam no meu canal Carlos Futebol VIP tamo junto vamos que vamos tamo que tamo valeu meu amigo valeu Américo valeu Carlos obrigado galera valeu mesmo um abraço Carlos Futebol VIP pense e inscreva aí é porque tá travando muito Lúcio tá travando tá travando valeu Lúcio tá travando muito tá travando